Você viu o que a gente fez pro Silas? Cara, eu vi no título da live lá. O Silas é o mano que desenha, né? Ele é gente boa pra caramba, ele fez um bagulho pra mim, né? Ele ia quase ficar pra ele. Nice, gode demais, velho. Muito gode, Ivaninho. Parabéns pela ação aí, velho. Natalina, muito foda. Ele sumiu uma época, né, mano? Ele sumiu uma época. Eu tinha passado o contato dele pro Hash, cara. O Hash queria fazer umas artes com ele, aí ele sumiu. Pô, mano, muito gode aí a atitude de vocês, se eu sou do Flow e tal, mano. Muito foda, velho. É isso, mano. Ajudar quem a gente pode, perto de nós. e fazer o melhor, mano. Não dá pra mudar o mundo, mas dá pra mudar quem tá perto de nós. É isso, mano. Aqui mostra o material que ele tá comprando, né? Pera aí, pera aí. Aham. Comprou panela, comprou tijolo, cimento, porta, areia, tudo aqui, tipo, ele mostrando, tipo, o que que ele gastou em cada coisa, mostrando tudo certinho sem pedir nada. Aí tu mostra que o menino é bem... É humilde mesmo. Honesto, né? Ele que tá fazendo as paredes? Ele tava morando aqui, ó, Marco. Tipo, a história dele é bem tensa. Caraca. Que ele perdeu a mãe, sabe quem é o pai, o irmão dele é viciado, e ele tava morando com a irmã dele, e a irmã dele despejou ele de casa pra voltar com o marido, que o marido era presidiado, ele voltou pra casa. Então ele ficou na rua, e o único lugar que ele tinha pra morar era, tipo, numa construção abandonada da família dele. Então ele tava morando nesse lugar aqui, ó, sem condições nenhuma. Então, tipo, ele tava o dia inteiro na rua, tentando se virar pra comprar tijolo, pra fazer do tipo... E, mano, e sabe o que é foda? O moleque é talentosíssimo, mano. É, ele faz tudo no celular, né? E ele tava morando nesse lugar aqui, ó, tipo, sem condições nenhuma, sem chuveiro, só com uma pia, sem vaso. Então, tipo, daí o Flau me contou, tipo, a história também, daí a gente foi atrás, a gente viu como tava tenso a história dele, e a gente aí arrecadou pra ele quase 4 mil, aqui, tipo, os 30 mandou pra ele e tal. E ele tá conseguindo se reerguer na vida, né? O tio Battle falou que vai arrumar um emprego pra ele também. Que massa, velho! Que vai arrumar um emprego com um lugar pra ele ficar. Então, mano, tipo, eu me emocionei muito, né? Aqui, achei as outras fotos que o Flau me mandou, peraí. Muito gorge. E o Vani? Olha como ele tava... Não tinha porta, não tinha janela. Cara, ele tava fechando janela com um tijolo, cara. Pra tu ver como tava precária a condição. Sim, sim. Ele não tinha dinheiro pra nada, só tinha pra tijolo, sabe? Aí o Flau me mandou aqui as coisas e mostrou lá, tipo, o pix que ele mandou pro menino todo dia. Entrava o dinheiro, o Flau mandava. Entrava o dinheiro, o Flau mandava. Da hora, da hora. Pô, que pode, mano. Cara, o Silas, ele é muito talentoso. Tipo, as artes... A arte... Galera, a arte de início da minha live foi o Silas que fez. Ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Galera, saca só, saca só. Ah, não, 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 não. Pera aí, eu confundi. É a outra abertura. É que eu troquei que o Snack mandou outro. Tipo assim, tinha a da Snack, aí o Silas fez, aí o Snack mandou de novo. Eu confundi, perdão. Mas, mano, a do Silas eu usei, sei lá, por um ano. Inclusive... Sabe o que é legal, Marco? Tipo, o Silas jogou pra mim do nada. Pô, Vaninho, eu gosto da tua live, sempre assisto, sempre me anima e tal. Eu posso te mandar uma arte que eu fiz aqui? Eu, ah, pode. Ele me mandou, não pediu nada, não cobrou nada. Daí eu divulguei. Ele foi lá, fez tudo pro Flau também e nunca pediu nada, sabe? Nunca, ah, fiz a arte e me dá dinheiro. Nunca, nunca pediu nada, sabe? E, tipo, o menino é super humilde, super do bem, cara. E, tipo, a gente... É, ele é muito de boa. Ele é muito de boa mesmo, eu já troquei uma ideia com ele, então ele é muito de boa, muito tranquilo mesmo. E ele fez live um tempo pelo celular, muito talentoso. Cara, eu lembro que um monte de gente me pediu contato, eu passei o contato. O Hash, o Hash jogava ainda. O Hash pediu o contato dele, eu passei, aí ele sumiu. O Hash mandou a mensagem, pô, o cara não respondeu e tal. Sabe o que aconteceu? Eu falei, mano, não sei, o cara não responde também. Mas é isso que você falou, né, mano? É os problemas que foram acontecendo na vida dele, né, velho? É, imagina, aquela condição ali não é humana, né, cara? Não, é foda. Tipo, tem que guardar o almoço pra conseguir jantar, praticamente. E, mano, não é pra você ver que doideira que é, porque, tipo assim, o cara ele é talentoso, não é que ele é assim, ah, tem potencial. Não, não, ele já é talentoso, ele já faz um trampo massa. Ah, ele tem o dom, né? É, 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 tipo assim, é, é basicamente alguém que precisa desse tipo de, tipo assim, uma empresa, alguma gente de publicidade, alguma empresa nessa área e tal, bater o olho no cara e contratar o cara, porque o cara é muito talentoso. E outro, ele tem portfólio, tá ligado? Ele tem portfólio não só das artes e massa, mas ele pode, tipo, indicar o trampo que ele fez pra você, pra mim, pra falar pra um monte de gente, tá ligado? Sabe o que é doido? Tipo, imagina se a gente não consegue ajudar ele, não dá essa oportunidade, ele acaba ficando na rua mais tempo, acontece alguma coisa com ele. Ou ele começa a entrar no caminho errado, porque, tipo, imagina, deu muita coisa errada pra vida dele, não tem família, não tem nada. E ele decidiu não, cara, ele decidiu tentar fazer um picuzinho aqui, alguma coisinha ali, pra ganhar um dinheirinho e aos poucos ir se restabelecendo. E isso que o chat fez, dar essa oportunidade, foi dar uma oportunidade de uma vida nova, cara. Sabe? Pra ele se reerguer, ter, tipo, ficar tranquilo, que ele vai conseguir comer amanhã, que ele vai conseguir, tipo, ter uma casa pra que não chova dentro. Então, cara, isso eu acho que é o maior presente que a gente pode ganhar, né? É ajudar os outros. Muito gode mesmo, muito gode. Tá rolando ainda a arrecadação? Tá, tá rolando. A gente vai arrecadar até o Natal. A gente botou uma metinha de 5k pra ele, pra ele conseguir, tipo, pelo menos pagar aluguel de algum lugar novo, comprar eletrodoméstico, comida e se manter até ele conseguir emprego. A gente conseguiu quase 4k, né, Flau? Eu mandei, ali, ó, mandei na tua live ali, tipo, live pics do Flau, que a gente tá recebendo tudo lá. Eu tô, tipo, mandando nesse. O clipe do Flau explicando, e ali tem uma print da explicação também. E se alguém quiser mais informação sobre como é que ele tá gastando dinheiro, quanto entrou, tem tudo transparente. Ele me manda todas as notas, ele me mostra todas as fotos, ó, e eu nunca pedi nada, sabe? Não, e é tudo mesmo, você não sumiu mesmo. É sério mesmo, é exatamente o que você falou, esse bagulho sumiu mesmo, mano, porque eu lembro que ninguém achava o cara mais, queria contratar ele pra fazer o job, e o cara sumiu, tá ligado? Pergunta, dá pra doar fora de live do Flau normal, né? Dá, dá pra doar. Dá, dá, dá. Quando o live abrir, quando o live abrir, nossa, quando o Flau abrir a live dele, ele vai receber as notificações de doação daí, entendeu? Mas pode doar fora de live. Cara, foi legal, a gente já conseguiu 3.250, e desses 3.250, mas imagina, né, pra mobiliar tudo, né? Ah, mas peguei e fazer, é ele mesmo quem tá fazendo a reforma, lá pra economizar. Pode querer, pra não pagar, tipo, um monte de obra, né? É, ele tá fazendo tudo aos pouquinhos, né? Pô, eu gosto demais. Galera, eu mandei aí no chat, no chat, ó o Drogo, eu vou mandar sim, Drogo, agora que eu vi a mensagem do Drogo ali, peraí. Pô, eu mandei 100 pila, mano, pra fortalecer aí, Pô, a marca. Nice. Galera, quem puder ajudar aí, mano, é de verdade, normalmente eu não divulgo vaquinha nem nada, tá ligado? Mas o Sila, o moleque é gente boa, já troquei ideia com ele, o moleque é firmeza, ele que fez umas artes pra mim e tudo mais, emote e tal, já fez também e tal, e realmente, o moleque do nada sumiu, mano, o moleque talentosíssimo, né? Um monte de gente procurando ele, na época o Rash queria contar dele, passei o contrato, o Rash falou, você passou, sério, ele realmente, mano, bate totalmente a história e tal, mano, o Silas é God, velho, o Silas realmente é um cara firmeza, muito bonzinho, muito bonzinho, Todas vezes eu conversei, já por cálculo com ele, vou explicar uma ideia pra ele da... Ah, vamos, quer ver, vou mostrar pra vocês a arte do que o Silas fez aqui pra lá, pra vocês verem. E tipo, ele tá sem PC, ou o Vanille falou? Cara, ele nunca teve PC na real, Tudo que valeu, mas a dor disse que foi pelo celular, é. É, assim, desenho aí faz pelo celular, mas eu dei um notebook pra ele, tem um notebookzinho. Ah, da hora, da hora mesmo. E o Margo, eu dei um notebook pra ele desenhar no note, e um, aquelas canetas digitalizador, ele falou, mano, isso aqui é muito difícil, vou fazer pelo celular. Tá acostumado. Já tá acostumado, já, não tem jeito. Já acostumou. Galera, mano, na moral, na época, ó a arte, ó a arte que ele fez pra mim, mano. Mano, e assim, essa arte, não foi eu que falei assim, ô, faz uma arte minha da Maguinha, caralho, muito top, né, mano. Eu falei pra ele, ó, vamos trocar uma ideia, ele foi cá o Discord, eu falei, ó, mano, faz eu, com a Maguinha, com a roupa que era do Gami, com o Bago Cacafo, esse nananã, e tá, doido também, ó, o Matheus mandou 100 pila também, viu, eu mandei 100, mandou mais 100 aí, God Matheus, mano, muito obrigado, velho. Ô, é sério, o Silas é realmente o cara, nota 10, mano. Eu falo pra você que eu tive contato com ele, por causa da arte e tal, ó. Mano, e é linda demais, velho, tá ligado? Ficou muito foda. Aí ele fez... e tu vê que menino tem o dom, né, cara? Tem, mano, olha essa porra aqui, velho. Ele não fez curso, ele não fez nada, ele não fez curso nunca na vida, sabe? Ele faz o celular, eu lembro que na época ele fazia a live pelo celular, dava ver que o Léo tira meio tortinho, que era o celular, tá ligado, da live, e ele fazia a live, só que ele não falava, ele falava, pô, você tem que botar o microfone, e tal, e ele fala, eu sou tímido, né? Eu acho que uma vez, ele até abriu a live e botou a câmera dele, a frontal, só que ele usava uma máscara, que ele falou que tinha vergonha, tá ligado? Ele é mó timidão, ele é bem tímido, ele é bem tímido, ele é bem tímido, ele é gente boa, mano, a gente boa, muito foda, né, velho? É, já avisa a rapaziada aí, quem quiser arte com ele, sem conto, porque ele não gosta de cobrar, então a gente vai cobrar por ele, sem conto. É verdade, é verdade, mano, eu não, ó, tipo, eu vou ser sincero, eu não lembro quanto que eu paguei pra ele, cara, mas eu lembro que ele não queria cobrar, eu falei, não, você vai cobrar. Ele falou, não, não sei o que, mano, o moleque tem talento, velho. Cara, ó, uma arte dessa, vale sem conto de boa, vale mais, na verdade, porque é personalizado e tal, sem barato, de verdade. Eu vou te falar, a primeira vez que eu fiz live, em 2018, que eu fui atrás de uma empresa, de um carinha que era especializado nisso, o cara me cobrou 3 mil reais, e fez uma arte toda chumbrega, que eu nem uso. É, os caras metem o louco mesmo, mano. Então é muito caro, se você for ter um negócio aí. Pode falar, rapaziada, sem conto, a arquezinha do Silas, fica pronto, na mesma tarde, ele faz ao vivo pra você, no celular, pra tu ver que não é inteligência artificial, não é o universo. Vai ver se ele tá conseguindo fazer agora, se ele tá com tempo a fazer e tal, porque isso aqui demora fazer um pouco, né? Demora, demora. cara, mas é muito God, ele fez já live mexendo aos bagulhos e tal, muito foda, cara, eu não acreditei quando eu vi, Eu achava que era conversa dele, não, eu só fui, de fazer pelo celular, no tamanho daquela tela, e dando zoom, e fazendo detalhe por detalhe. Como é que faz isso no celular, velho? Doideira. Cara, eu já vi ele fazendo em live, ele já fez na live dele. Ele tem Discord? cara, ele tinha Discord, mas ele apagou o Discord, ele tá com Discord de novo, não tá? Ele tem, ele tem, eu vou mandar no Discord dele aí, peraí. Porque, ó, quer ver, eu acho que uma vez, porque assim, eu procurei ele por causa do, os humanos terem perguntado pra mim, deixa eu ver se tem aqui, ó, deixa eu ver se tem aqui, mandei aí, esse Discord dele. não tá apagado não, ó, a última vez, a última vez que ele me respondeu, foi dia 30 de março, e eu falei com ele de novo em abril, depois não tem mais mensagem. não, você tem uma noção aqui, ó, não, tá aqui, eu confundi, é que tem um cara que, eu trocava a ideia que apagou o Discord, mas não é não, ele tá aqui, tem todas as mensagens, ó, nossa, galera, vocês não tá ligado, ô, Vaninho, Oi, Vaninho, você não tá ligado, Vaninho, você não tá ligado, mano, que isso? peraí, cara, na verdade, olha só o que que ele fez, cara, eu lembrei agora, velho, putz, peraí que tá aqui, robotizado aqui, do bagulho, deixa eu ver se tá no Dropbox ainda, mano, você não tá ligado o que que ele fez, não foi só essa arte, mano, acabei de lembrar, ele fez o Gummy, o de Rô e a Rô, e ainda fez, animado, cara, e ele fez eu de nenê, o Baby Marco, por quê? e o Baby Marco. Caraca, muito top, velho, caraca, mano, cara, ele fez o Gummy, mano, os caras, Infinite Master, aí, tem um negócio do Gominho aqui, ó, eu falei, bota, bota, bota o Gominho, pra dar uma zoada no kill e tal, ele botou o Gominho aqui, atrás do Gummy, ó, cheio de easter egg, eu não tinha reparado, ah, agora que eu vi, cara, caraca, eu falei, eu tenho que conseguir, colocar, ele colocou, velho, essa aqui era a tela de abertura, eu usei, pulando, usei muito, quase um ano, era muito boa, velho, todas as artes do Vaninho, foi ele que fez, né, Vaninho, essas artes que você usou, né, todas, como é que é bom, mano, essa do Gho, Smile, eu passei as referências pra ele, nós fico trocando ideia, é o maior tempo de Discord na época, isso aí foi o começo do ano, velho, começo do ano, velho, agora, tipo, a minha roupa tava assim, naquele dia, deixa eu só tirar uma print aí, pra ver, caraca, ficou legal, deixa eu sair de cima, ó, só a burra, só que tipo, a arma eu mudei, o design da arma, mas ele fez exatamente igual, sabe, deixa eu botar a arma que tava lá, pra tu ver como, tipo, ele faz idêntico, olha, aham, igualzinho, tudo, 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 a roupinha ficou muito massa, a roupinha de bailarina e tal, tá sobrando uns peitos aí, mas tá mais, né, fora isso aí, é, ele tá animado, animação, né, animação, animação, agora na Twitch, eita, calma aí, calma, calma, aqui também, ele fez a foto do Rei Louco, olha que da hora, pirata alucinado, coringando, Rei Louco, e aqui tá a animação que ele fez, ó, no estilo, ele fez essa, tinha essa aqui também, que era no fim, né, que essa daqui era como se eu fosse, tipo, segurando a cura na mão, as curinhas subindo, e a roupinha da minha talista na época, né, tinha que colocar um baúzinho na mão, Vaninho, é verdade, um baúzinho, só de zã, tô abrindo um baúzinho, né, daí, tipo, essa dele era da talista, agora da herbalista, é assim, baúzinho, então, menino, cara, a inteligência dele é muito boa, a arte dele é muito boa, então é infinito, cara, o que você tiver de criatividade, tu falar pra ele fazer, ele vai fazer, entendeu? Da hora, da hora, muito mais, o cara merece, o cara é nota 10, né, ô, eu vou nessa aí, galera, tamo junto, mano, valeu, eu, 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 obrigado por divulgar, a, a, aqui aí, cara, muito obrigado, tá, tamo junto, nada, eu se dei em dobro, valeu, tchau, valeu, 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 se usa a firmeza, galera, não é natural mesmo, Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem para o reidoscoens.com.br E aí